Olha, a compra coletiva se consolidou entre os brasileiros, beneficiando tanto as empresas, que podem vender em maior volume por conta do preço baixo, como os consumidores que adquirem produtos com descontos. Mas é preciso ficar de olho para que a compra seja realmente vantajosa. Todos os dias, o administrador Ravel Barbosa costuma visitar os sites de compra coletiva na internet. Quando encontra uma oferta interessante, bastam poucos cliques para garantir o desconto em diferentes produtos e serviços. Eu costumo comprar serviços automotivos, como limpeza de veículos, cosméticos, como limpeza de pele, que eu costumo presentear a minha mãe, minha irmã, minha namorada. E também viagens, hospedagens em alguns hotéis. Também costumo frequentar os sites todos os dias para visualizar alguma promoção nova. Vale a pena? O que é que te atrai nesse tipo de serviço? Vale a pena porque, com a quantidade grande que compra, o desconto é bem maior. Às vezes chega a cair pela metade. A prática de preços abaixo dos de mercado em compras no atacado não é nova. Mas nos últimos anos, tem se popularizado os sites que fazem o intermédio entre empresas e clientes. Esta equipe contabiliza 71 mil cadastrados no Piauí. O negócio ganhou ainda mais força diante do cenário de instabilidade econômica. A gente viu que houve uma mudança do comportamento. E a cada dia que passa, as pessoas estão vendo sim a compra coletiva como uma oportunidade de continuar consumindo produtos e serviços que fazem parte do dia a dia dela, pagando um pouco menos por isso, sem deixar que a crise e a questão financeira afetem o dia a dia delas como consumidores. Antes de confirmar a compra, o cliente deve ficar atento às regras. As ofertas são disponibilizadas por um tempo limitado. Mas este economista aconselha calma na pesquisa. Pesquisar, dar uma olhada se realmente não houve um aumento de preços antes de dar o desconto. São esses os detalhes que fazem com que a compra seja mais sistemática, mais cuidadosa e gere maiores ganhos para o consumidor. Então, vamos lá.